Esta sob-exposição de bola que faz com que as pessoas não tenham tempo a pensar em mais nada. E depois não é só nas televisões, é nos jornais, quer dizer, temos jornais, três jornais, não é? Fora os outros que também têm um segmento. Fora os telejornais que ainda vão falar dez ou quinze minutos sobre bola, e depois, olha, somos campeões do mundo e campeões da Europa e medalhados em tudo e mal alguma coisa, e se calhar vai lá um tipo com uma câmera ao aeroporto ver a família abraçar o ginasta, ou o campeão de qualquer coisa, o judoka. Agora, isto tem que mudar, isto não pode ser assim, porque realmente temos um país muito pequeno que dá tanto campeão, há que abraçar os campeões, como em tudo, não é?